Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides, o show do Dino, Dino Sam, o ninja da democracia, o ninja do Estado Democrático, o ninja dos direitos humanos, Dino arrebentou os fascistas, foi isso, prepararam um caldeirão, botaram água para ferver, montaram, usaram toda a estratégia que eles aprenderam com o Lavo, gritos, plaquinhas, cadê a picanha, um show, uma patifaria, uma palhaçada, um absurdo, intimidaram, colocaram gente para falar duro, para xingar, outros para tentar manobrar, que nem a conja, e tomaram uma piaba, uma piaba, apanharam de tamanca, como se diz lá no Nordeste, Dino Sam, o que o Dino fez? O Dino é um político, obviamente, experimentado, um cara que faz o movimento estudantil, aliás, descobri que era da minha época do movimento estudantil, desde 85, 86, que não militava lá no DCE, da Universidade Federal do Maranhão, onde ele hoje dá aula, é professor, foi deputado, foi candidato a prefeito, foi candidato a governador, disputou muito, mas e sempre, com tranquilidade, com humor, ironia fina, sabendo como lidar com adversários de diferentes estilos, quando disseram, não, o Dino está frito, cuidado, eles estão preparadíssimos, o Dino vai se estrepar nesse embate de hoje, eu dei risada, porque é isso, os cassistas estão acostumados a falar sozinhos, ou eles estão acostumados a falar em grupos de WhatsApp, ou em programas no Twitter, então, quando eles dão uma lacrada, e aí fica por isso, eles conseguem ativar as bolhas deles, quando eles têm que entrar num debate que tem algum nível de racionalidade, se o interlocutor sabe jogar com as armas deles, sabe deixá-los nervosos, sabe tirá-los do sério, sabe humilhá-los, humilhá-los, essa palavra, usando o humor, esse cara perde a cabeça, e foi o que aconteceu ontem, o Dino foi provocado lá por um deputado, o André do Ceará, cujo grande momento na internet foi ensinar como raspar o fiofó, como depilar o fiofó, o Anos, usando o termo técnico, ele ensinou isso e ficou famoso, ele achou que ia jantar o Dino, chegou lá e falou, o senhor tem 270 e poucos processos, na justiça acabei de olhar, aqui na internet, está aqui, o senhor olhou aonde? Aí eu olhei no, não sei o que, Jus Brasil, e não, pois é, meu amigo, então, quando você pesquisa no Jus Brasil, não é processo de condenação, é sim, tipo, se eu declarei que sou candidato, tem um processo, então, a minha declaração vira um número aí, se eu entrei com um processo contra alguém porque fui atacado, infamado, injuriado, como o senhor está, mais ou menos, tentando fazer aqui, você vai dar esse processo aí, isso não quer dizer que eu fui condenado e perdi, eu estou dizendo que eu não fui condenado, o senhor está mentindo, o senhor é terraplanista, quer dizer, ao contrário, ele não falou assim, ele falou, o senhor, tem gente que acredita em terra plana, não quero dizer que o senhor acredite nisso, mas vou usar esse exemplo, esse exemplo como humor nas minhas aulas de direito não federal do Maranhão, para as pessoas nunca mais cometerem um erro desse, então, fui desmoralizado, aí ele começou a querer gritar, impedir o Dino de falar, e o Dino abraçava o braço, ficava olhando para frente, deixava ele bravejar, e o Rui Falcão, que foi um lorde na condução dos trabalhos, segurava ali o pitbull, o pitbull ensadecido, e foi com a conja, a conja tentou chegar e fazer o Dino brigar com o Lula, mas tomou uma invertida, não, o senhor foi bem, o senhor falou isso, o senhor falou aquilo, mas o Lula não, o Lula foi antidemocrático, o Lula fez aquilo que não devia fazer com uma pessoa ameaçada de morte por organização criminosa, eu e meu maridinho, uma recorde, Maringá, e aí o Dino falou, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Lula, o Lula é meu chefe, e eu quero dizer que o que eu falo sempre está aprovado por ele, até por isso que eu não fui demitido, porque se ele não aprovasse o que eu digo, eu estaria demitido hoje, de agora. Então, tudo o que eu falei foi ele que disse também, não me venha colocar aqui contra... Bom, foi uma chuva de meteoritos, de listas contra os terraplanistas bolsonaristas, até que chega no gran final, que é quando o Chupetinha, o Nicolás Ferreira, vulgo Chupetinha, é chamado de Chupetinha, não gosta de ser chamado de Chupetinha, se vitimiza. Essa história está virando palco agora para alguns que se dizem escardistas, escardos, criticarem aqueles homofóbicos, alto lá, alto lá. Ah, o primeiro que o apelido, o apelido foi dado antes do vídeo homofóbico. Esse apelido foi dado quando o, aqui vai, o nosso Felipe Neto posta isso aqui, ele com uma chupeta na mão no colo do Bolsonaro, e chama ele de Chupetinha e Chaveirinho do Bolsonaro. Bom, é possível que, depois disso, um gaiaco tenha feito aquela montagem, que a gente sabe que circulou na internet, de um vídeo dele fazendo sexo oral contra a pessoa. O apelido já estava grudado nele e grudou mais ainda, porque ele ficou revoltadíssimo. Agora, quem é esse sujeito? É o cara que se autodenomina Nicole, bota uma peruca e vai no 8 de março atacar as mulheres e as trans no Congresso Nacional, transforma o Congresso num picadeiro. Você vai defender ele? Nem a tábata, a tábata provocada agora pelos aliados do Nicolás, você não vai defendê-lo, o que você estava fazendo na hora que ele estava sendo atacado? Ela falou, trabalhando. Ah, não vamos entrar nessa história, gente. Esse cara é o aliado, como disse o Marcelo num texto que escreveu aqui, ele não é uma novidade, ele é, é da escola do ódio a LGBTs. Então, se a gente vai defender um cara que provoca o ódio, que desde Silas Malafaia, passando por Magno Malta e por todas essas pessoas, tem feito votos e tem feito mandatos à custa da morte de LGBTs, e você vai ser aquele que vai defender o chupetinha? Ah, faça-me um favor. Ele que tem problema com a perigo? Ele que se resolva num psicólogo. Ele que vai conversar. Ah, sabe por quê? De repente, ele é gay e enrustido. E ele fica atacando o gay, se eu vou defender ele. Porque se me chamarem de chupetinha, meu amigo, eu não vou ligar a mínima vida que segue. A vida que segue. Se ele, então, é homossexual, ele tem que aprender na prática o que ele está fazendo com os homossexuais, o quanto ele está humilhando, o quanto ele está desgraçando e o quanto ele está colocando com os seus discursos e sua prática homofóbica a vida desse pessoal em risco, dos trans, do que ele atacou no dia 8 de março. E não sou eu, não seremos nós que vamos ficar aqui defendendo um transfóbico, homofóbico, canalha, safado, que se elegeu às custas da dor da sim, daqueles que são LGBTQIA+, e que são alvos dele. Ontem, para se justificar, ele falou que tinha gente ovulando do lado dele. Misoginia pura. As pessoas que estão defendendo o chupetinha não estão falando disso. Porque ele pode, finalmente, afinal de contas, ele é o chupetinha. Ah, meus amigos, minhas amigas e meus amigos, e minhas amigas, aliás. Não, aqui não, violão. Aqui tem café no bui. Não vamos entrar nessa história de ficar defendendo esse sagangue, essa gangue que luta contra os direitos. Não me peçam para defender Capitão do Mato. Não me peçam para defender. Se for gay, homofóbico, não vai ser defendido por mim também. Como disse, aliás, Jean Wyllys e Marcelo Ayler num artigo que você pode encontrar na fórum. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto